É Sílvio e Jeová! É Jeová e Sílvio! Teresina tá chamando Sílvio e Jeová É a vontade do povo pedindo pra cidade melhorar Essa dupla é competente e sabe trabalhar Todo mundo aqui já conhece É gosto popular pra saúde melhorar Transporte e educação, segurança e empresa Sílvio e Jeová, Sílvio, Mendes e Jeová Esporte e habitação, boa pavimentação Para melhorar a nossa vida Sílvio e Jeová, Sílvio, Mendes e Jeová É a vontade do povo! É Sílvio, Mendes e Jeová, vem cá! Teresina tá chamando Sílvio e Jeová É a vontade do povo pedindo pra cidade melhorar Essa dupla é competente e sabe trabalhar Todo mundo aqui já conhece É gosto popular Pra saúde melhorar Sílvio e Jeová Transporte e educação, segurança e emprego Sílvio e Jeová, Sílvio, Mendes e Jeová Esporte e habitação, boa pavimentação Pra melhorar a nossa vida Sílvio e Jeová, Sílvio, Mendes e Jeová Jeová, Alencar e Sílvio, Mendes O povo pediu e tem que respeitar Teresina merece o melhor Sílvio e Jeová Todo mundo aqui já conhece É gosto popular Pra saúde melhorar Sílvio e Jeová Transporte e educação Sílvio e Jeová Segurança e emprego Sílvio e Jeová Sílvio, Mendes e Jeová Esporte e habitação Sílvio e Jeová Boa pavimentação Sílvio e Jeová Pra melhorar a nossa vida Sílvio e Jeová Sílvio, Mendes e Jeová Pra melhorar a nossa vida